Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um gameplay deste jogo Rayman A gente ainda está nessa fase aqui do Tenses Encrencados Essa saga aqui eu sei que vai ser longa, vai ter vários vídeos Então, vamos lá para a fase Eu tinha terminado isso aqui no último vídeo Se você não viu o último vídeo, eu posso deixar um cartãozinho aí do link Que abriu essa fase aqui Respirando fogo e mais essa aqui Que é Resgate de Elisa Eu vou nessa aqui da esquerda primeiro Aí que nem aquela da Bárbara, né? Acredito eu, tem a fase aqui e tem essa aqui desse Elisa Então vamos lá nessa fase aqui Tem cara de ser aquelas fases de ação, né? Tem que sair correndo e tal E não apareceu o Life aqui Bem, vamos seguir Vai aparecer o Sapo Verde Mágico Um Sapo Fada Sei lá Essa que só faz é aquela que tem que pegar tudo, né? Opa, caramba Pensei que ia subir Ah, ainda não tinha Life, tá certo Dá para pegar? Dá, que bom Ah, não Ah, não, apertei o botão Pensei que o negócio ia para o meu lado Tem que pegar Aqui tem que ter 300 Se eu não me engano Essa fase Pelo menos a outra era assim Tinha que ter 300 Ai, peguei errado Mas tudo bem Vamos lá Negócio que a fase tem que ter 300 Isso que é preocupação Não ganha ponto por matar Cortar a corda Esse divisor O jogo é muito bem feito, cara O jogo é um jogo que eu aconselho para todo mundo, cara Se quiser jogar O jogo é excelente Que nem o primeiro O primeiro também era excelente Ó, uma coisinha aqui Eu vou priorizar esse daqui Porque eu não sei se eu consegui salvar O que estava sendo lá Humilhado, né? O bichinho amarelo que estava sendo humilhado pelo inimigo Que nem esse daí Ótimo O fogo a princípio não está indo rápido, né? Ele só vai rápido quando eu vou rápido também Opa Não era para cortar, não Ainda bem que eu não cortei Ó, outra Essa aí é para sacanear Se eu cortasse, acho que já era Ah, esse aqui é aquele que eu não posso deixar cair no fogo Eu apertei errado, mas funcionou Apertei demorado Bom, falta pouco Acho que são 300, né? Sai apertando Ótimo, consegui Ai, abaixa Falta um pouco Acabou? Ah, será que é menos? Ah não, foi 303 Acho que é engraçado Acho que tem alguma pontuação quando você salva o último É porque eu estava 270 Sei lá, alguma coisa assim Bem, é 300, mas é 300 no limite Olha lá Se eu não pego exatamente todos os bichinhos rosa Já era Bem, pelo menos foi a fase já Resgate de Elisa Ok, salvou Ah, ela aí Olimpo máximo Olimpo máximo Não vou verificar agora não Bem, já sei que é ela aqui Irmã Gêmea tem visual Mesma coisa então Então já sei que tem mais um personagem que eu posso jogar Que é essa aqui Que é essa aqui Igualzinha a outra Mais uma fase Então pessoal, vou encerrar o vídeo aqui O próximo vídeo vai ser esse Respirando Fogo E se você assistiu até aqui Obrigado por assistir Espero que tenha gostado do vídeo Se gostou pode clicar lá no gostei Se não gostou pode clicar no não gostei Mas coloca lá na descrição o motivo E se você não é inscrito no canal Se inscreva para poder acompanhar essa saga do Rayman E outros vídeos também Então pessoal, até o próximo vídeo Um grande abraço Um grande abraço